Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta à Cátia de Simulator aqui no canal do Aka, mas que é um prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha no último episódio, nós fizemos bastante lucro, ganhamos bastante dinheiro, né galera, essa é enorme verdade, e vamos continuar aqui, vamos ver o que que vai, escolha um carro, o Aka, informações, ah tá, tudo bem, e galera, vamos continuar com o nosso negócio aqui, nós estamos pegando esse carro aqui e tem esse outro carro, esse cara aqui, ele tá vindo pra cá, mas eu acho que eu prefiro pegar o Wagon lá, porque eu investi um pouco mais de grana nesse Wagon e eu queria vender ele, uma das coisas que eu ainda não descobri galera, como que funciona direito, são essas mensagens que a gente acaba recebendo aqui, atualmente é a temporada da marca Art Shokai, e com a caixa de câmbio manual, então beleza, bom dia, temos alguns pedaços de socata disponíveis no nosso ferro velho, esse esquema aqui do ferro velho, eu ainda não peguei direito, se não me engano o ferro velho ele fica aqui, mas eu nem consigo clicar nele, está vendo direito, então, sei lá, tem tem algumas mecânicas, algumas coisas aqui dentro do jogo, que eu confesso que eu ainda não peguei, olha o que que esse cara tá querendo vender, ele ainda quer um Leap Travel verde, eu acho que eu não tenho nenhum Leap Travel, isso que é um um Masujiro Fediano, ele tá sendo consertado, se eu não me engano, é isso mesmo, e nós estamos buscando aqui, eu não me lembro que carro que tá aqui, mas por enquanto é isso, deixa eu despausar o jogo, vamos deixar, oh crap, venha pra cá, por favor, eu cliquei ali com o botão direito, sem querer, o famoso mesmo clique do arca, né, em 53 segundos nós vamos ter um Walter, ali, em, em leilão, parece, está bem estragado, pra falar a verdade, mas parece um carro legal, né, parece um carro legal, uma das maneiras de você descobrir mais ou menos o preço desse carro, é você ir no mercado e tentar achar um Walter, tá, então vamos fazer isso, vamos tentar fazer isso, galera, deixa eu vir aqui no mercado, eu quero vir no mercado comum, tá, deixa, vamos ver aqui se a gente consegue, deveria ter uma busca, né, seria interessante se tivesse uma busca, tem um Masujiro Minima, não, Luiz Boloch, não, Electric Zoom, não, ah, não é esse, não é esse, não é esse, acho que é alguma coisa, acho que é chocar, hein, né, não era o nome? acho que eu ia esquecer, é um Walter, nada a ver, de onde eu tirei esse nome, galera, ah, quase a mesma coisa, ah, esse carro aqui é bem legal, e tem esse Juhiro aqui, ah, não, né, a gente não tem nada do que nós gostaríamos de ter aqui, na verdade, é, não, não me parece, não me parece, não me parece tá bom, acho que é diferente do que você quer, certo? Você quer um leap travel? É, whatever, é isso, galera, infelizmente não tem nada de muito interessante aqui pra gente, não, esse cara aqui tá começando a pegar os carros ali, esse cara aqui tá chegando com o carro tá, vou deixar ele chegar aqui, chegou, vamos clicar aqui e deixar o carro no chão, ah, você, vamos soltar você, você vem, ah, pra cá, buscar o outro carro, perfeito, ok, ah, let's go, baby, ah, esse carro aqui, eu acho que ele já foi, ainda não terminou? não, já foi consertado, perfeito, esse aqui é um Juhiro Ferrando, né, ah, 7300 é o preço recomendado, se não me engano, a gente compra, na verdade, ele veio do, ele veio do negócio, né, então, ele tá, ele tá barato pra gente, em teoria, ele é vermelho, é um SUV, e tem caixa de câmbio manual, vamos ver o que a galera tá querendo, manual e híbrido, não, ah, automatic e roxo não rola, wagon e híbrido não rola, art shokai e SUV, esse aqui é um SUV, mas ele não é um art shokai, né, ele não é um art shokai, ele é um macho hero, ah, esse aqui é um art shokai, mas ele não é um SUV, ele é um hatchback, tá vendo? então, tem isso, vamos tentar, uau, foi um belo carro que a gente comprou mesmo, realmente, ele não tem muito estrago, como eu tinha pensado, é, pouca grana que a gente vai ter que investir, né, automático roxo, wagon híbrido, art shokai SUV, a gente poderia tentar vender pra esse, pra esse cara aqui, vamos tentar vender o SUV pra ele, ele quer cinza, elétrico, é, não vai rolar, e automático, não vai rolar, simplesmente não vai rolar, mas valeu a tentativa, né, valeu a tentativa. olha a tentativa, a gente tenta vender pra ele, se ele vender, se a gente conseguir vender, tá ótimo, tá, eu tenho o macho hero ferrara aqui, que é um SUV, mas bem diferente do modelo que ele quer, mais ou menos aqui, vai ter sido melhor, mas deve ser o suficiente, esse carro com dois, com dois, com certeza, o que que rolou? Ah, o carro ali ficou pronto, né, esse carro aqui ficou pronto, ele é preto e ele é um art shokai, hatchback, manual, a gasolina, perfeito, quer, bom a gente saber todos os detalhes do carro pra quando a gente for vender, galera, esse carro com dois, ele é a verdade, por favor. Ah, tem um bid aqui, um bid aqui acontecendo, que carro é esse? Esse é um Walter, né, é o Walter Sedan, gasolina, manual, não tá na época dele, eu acho, mas eu vou comprar, pelo menos tentar comprar, tá, a gente vai tentar bidar aqui. Vamos cuidar desse bid aqui, vamos sempre dizer a verdade, bidar, dizer a verdade, bidar, dizer a verdade, bidar, esse cara aqui tá pronto, hello there, venha, não consigo clicar em você, dizer a verdade, bidar, você, venha pra casa, não consegui, ele ainda não tá pronto, bidar, dizer a verdade, bid, eu não vou passar muito isso aqui. Ok, ok, eu, 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 eu tô fora, tá, tô fora, eu não pago tão caro nesse carro. Quanto você quer por isso? Ô, qual é, meu amigão? Tá doido? Tá doidão? Tá zoando, pô? 8.999 e é seu, meu querido. O que que esse cara aqui, o que que tá rolando com ele? Eu não sugeri ainda não? Uou! Vendemos o cara, assim, automático? Boa, então tá bom. Vemos pouca grana com ele, mas ok. Eu já fico feliz com isso. Vou colocar aqui, vamos soltar esse cara, vamos trazer ele aqui pra dentro. Esse cara aqui, eu não tô conseguindo trazer ele, o que é estranho, né? Ah, agora eu consegui clicar, né? Eu não tava conseguindo clicar, né? Vamos me dar esse carro aqui, ó. Meu Deus, esse carro tá muito estragado. Tá, esse carro aqui tá super estragado. Ele é um leap travel, perfeito, ok? É um SUV, dianteiro manual e tudo mais. Você tava querendo um leap travel, certo? Yep. Yep. Exatamente um leap travel verde. Tá bom, eu realmente quero esse carro. Quanto que ele paga? 16.500. 16.500 é um bom valor. Eu tenho aqui ainda um Atchokai sedã, né? Não, na verdade é um hatchback. Um hatchback Atchokai. Automático roxo, wagon híbrido. Tá, você é manual, certo? E a gasolina, é. É aquele carro ali, não vale a pena vender, não. Cara, por favor. Para de zoeira aí. Eu quero comprar esse carro. Chamada de comprador, perfeito. Machu Hino Ferrano é um ótimo carro, boa. Gostou, aumentou nossa reputação. Maravilhoso. 8.700? Yes! Tá bom? Eu preciso muito buscar aquele carro. Urgentemente. Muito urgente. Urgente, urgente, urgente. Deixa eu fazer uma propaganda aqui para esse carro. Tá? Vamos criar um anúncio aqui. Deixa esse anúncio acontecer. Para que a gente consiga vender ele mais rapidamente, galera. Porque senão vai demorar muito, tá? Aquele carro ali não tem tantas procuras assim. Perfeito? Chegaram os dois aqui. Você deixa aqui. Perfeito. Quem volta, você também deixa o seu aqui. Volta, Giovanni, Alec e Arch. Eu vou consertar esse aqui primeiro. Eu acho que é o meu wagon. Nguang. Conserta aí, por favor. Perfeito, ok? Eu preciso de um motorista. Você venha buscar isso aqui correndo. Senão não vai dar tempo. 16.500. Maravilhoso. Maravilhoso. Tenho 30.000. Isso aqui é uma Henry. Gostei, hein? Não tá tão estragada. Não tá tão estragada, não. Talvez a gente consiga um belo preço aqui. A gente consiga comprar isso aí. Wagon híbrido. Tô tentando, cara. Pera que eu tô arrumando o errado, né? Eu tô arrumando o wagon. Não, tá certo. Ok. Menos mal, então. Mas você não é híbrido, certo? Não. Você é só... Eu quero esse carro. Com certeza eu quero. Tem que eu vá um pouquinho mais caro nele, mas eu quero essa caminhonete. Ok, ok. Ok. Esse carro aqui tá consertado. Que cor que você quer? Você quer um híbrido. Que pena que não fala cor. Mas vamos tentar vender pra esse cara. Vamos tentar vender pra ele. Enquanto isso a gente conserta esse outro carro. Vamos consertar. Deixa eu só olhar uma coisa. Quanto que eu gastei nesse carro? Um valor de 27.000. Eu tenho que vender por 32. Uau! Uau! Será que a gente vai vender? Não acho que a gente vai vender, mas vamos tentar. Muito caro, né, galera? Oh, crap. Tá acima do... Tá acima do meu preço. Tá bom. E diz o Adiris. Tá interessado num wagon? Eu tenho um wagon. Maravilhoso aqui pra você. Esse cara aqui, certo? Eu tenho... Você queria um vermelho e um Archokai. Híbrido e automático. É tipo, tudo errado. Ele não vai querer pagar o preço. Ele não vai querer pagar o preço, não. Carro foi reparado? Diga a verdade. Todos os carros aqui estão reparados, certo? Acho que estão. Perfeito. Então, beleza. Vamos prosseguir aqui com os processos de venda, galera. Estamos falando com o Salvador Voz aqui. Esse carro aqui, infelizmente, eu tô fora. Diga a verdade. Ah, infelizmente, eu tô fora. Eu não vou conseguir vender esse carro aqui pra esse cara. Muito difícil. Mais um dia, mais um centavo, ok? Pagamos mais uma grana ali. Quanto você quer por ele? Pagamos mais uma grana ali. Difícil, hein? Vamos sugerir. Meio caro. Meio caro. Eu confesso que tá caro. O cara não pode pagar isso. Tá, eu vou... Eu vou pedir 32,250. Vendido. Ganhamos uma grana. Boa. Sabe o que que... Ah, não. A caminhonete já foi. Que pena, galera. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. Tá bom. Tenho dois carros ali pra vender. Ninguém tá me procurando ainda. Preciso que me procurem, né? Senão não adianta. Eu poderia fazer uma propaganda aqui pra aumentar um pouquinho mais a reputação. Vamos fazer. Aumentar um pouquinho mais a reputação ali. Tranquilo. Aumentou só em um. Ah, fala sério. Vira ser em oito. Eu nunca consigo clicar aqui. Eu não sei qual que é o meu problema. Beleza. Vamos ver o que que tá rolando. Eu sei que meu celular não tava funcionando. Ferro velho. Coloquei o lip travel no caminhão de reboque. Boa. Assim a gente vem mais rápido. Você ainda quer o lip travel? Não, né? Já mudou. Obviamente já mudou. Filho da mãe. Aqui é um Kenji Swamper rosa agora. Uma SUV automática, gasolina. Não parece. É uma SUV, né? Sendo muito sincero assim, né, galera? Que carro que o cara tá procurando? Vamos olhar. Art Shokai manual. Eu tenho. Infelizmente eu tenho. Deixar esse carro aqui. Vamos consertar ele. Esse carro aqui tá bem destruindo. Ah, eu pensei que tava mais. Pensei que tava mais. Tá, beleza. Menos mal, então. Art Shokai. Esse aqui é um hatchback. É um Art Shokai. E manual. Beleza. Eu tenho exatamente o que você quer, moça. Tenho exatamente o que você quer. Vamos tentar bidar os dois aqui. Toma esse Art Shokai aqui. Você vai adorar. Ela queria ele grafite, né? Obviamente. Vamos dizer a verdade. Ok. Tá. Esse carro aqui eu não bido mais. Esse aqui eu posso bidar ainda. Esse já foi. Beleza. Peguei ele. Tranquilo. Vamos pegar meu motorista. Solta ele. Você vai pra lá buscar ele, por favor. Tem que eu diga a verdade aqui. Vamos tentar fazer a venda daquele outro carro ali. Por enquanto tá tranquilo, né, galera? Reputação subiu um pouquinho. Seu concorrente me disse que eles são muito baratos agora. Ok. Eu quero... 9,999. Eu quero lucrar aqui quase 5 mil nele. Vamos sugerir. Uau! De cara! Holy! Deveria ter pedido mais, né? Isso aí é aquela hora que você fala. Putz, deveria ter pedido mais. O água é elétrico e a choca é SUV. Tá, pera aí. Lip Travel e Giovanni. Giovanni manual. E você é manual também, mas é um SUV. Ok. Você é um hatchback. É, definitivamente. Esses aqui eu não consigo atender, não. Apreciou mais um ali com diesel bucks. Também não rola. Também não tenho. Tá? Vamos segurar esses carros aí. O que você tá querendo ainda? Um Candy Swamper. Rosa. Tá. Deixa eu fazer algumas propagandas aqui. Eu quero fazer um anúncio nesse carro. Eu quero fazer um anúncio. Você tá arrumado? Tá, né? Ok. Eu quero criar um anúncio pra esse carro aqui também. Perfeito. Deixa o seu amigo pegar ali nosso negócio. Eu preciso comprar uns rebox. Algumas coisas melhores pra esses caras. Quer saber? Vamos fazer isso agora, galera. Equipamento. Vamos comprar aqui alguns caminhões de reboque. Algumas coisas assim. Eu vou gastar 5 mil nessas coisas. Vamos comprar um. Sim. Eu gostaria de colocar na mão. Vocês precisam estar na sede, né? Eu já sabia. Vim aqui pra sede pra pegar. Caminhão de reboque. Porque demora muito pra eles pegarem o carro. Aí, de repente, eu perco uma venda aqui. Esse é um Henry Pony. Parece que seja algum carro que eles queiram. É classificado como um coupe. Bem interessante o carro, né? Bonito. Eu quero comprar porque é bonito. Automático é gasolina e um Deutroorgan automático. Eu não tenho nada disso. Todos os meus carros que eu tenho aqui são manuais. Tá vendo? Ó. Manual. É isso. Não posso fazer nada. Sorry, mas, assim, eu não tenho. O álbum elétrico eu deixei aí. Isso aqui não vai rolar. Isso aqui não vai rolar. Automática, gasolina, talvez role. Deixa esses três aqui. Vamos, guys. Ah, falando nisso, deixa eu equipar também. Beleza. Vamos soltar esse cara. Devolver ele pra cá. Esse carro aqui provavelmente vai sair bem caro. Galera meio que não quer comprar ele, né? Só que ele tá fora da moda. Ele é automático? Não, ele é manual. Olha a gasolina. Pretendo pagar caro nele. Ok? Na verdade, não paguei tão caro. Deixa eu soltar esse carro. Você vai lá buscar. Só vai. Beleza. Agora ele vai mais rápido, porque ele tem reboque. Ele vai bem mais rápido. Não tão mais rápido, né? Eu gostaria que fosse mais... Vamos olhar aqui nas mensagens o que que tá rolando. Coloquei o Juviro N3 no caminhão de reboque. Beleza. Apareceu mais um querendo hatchback a gasolina. Eu tenho. Hatchback a gasolina eu tenho. Eu tenho exatamente o carro que você precisa. Deixa eu clicar aqui. Deixar o carro na garagem. Bem perfeito. E vou... Vamos arrumar ele. Right away. Uau. Bem caro pra arrumar. E esse cara aqui, por favor, venha pra cá que a gente vai pegar também um reboquezinho. Bom dia. E aí, meu querido? Salvador Voss. De novo, né? Hatchback, Giovanni, gasolina, cinza e manual. Cara, eu tenho um carro perfeito pra ele. Tem um carro perfeito pra ele. Exatamente o que ele tá pedindo. Tá, deixa eu comprar aqui um reboque também. Vou comprar um reboque mais caro dessa vez. Simplesmente porque eu achei aquele meio lento demais. E a verdade. Tá começando outro leilão. Tá começando o Yataro Truth ali. É um carro que eu não conheço, confesso. Primeira vez que eu tô vendo. O choque tá quebrado? Não, meu querido. Tá tudo perfeito aqui. Fica tranquilo. É nóis. Esse carro é tão barato quanto parece. É mais barato ainda, meu querido. Eu vou pedir R$3.000 nele. Sabe que é muito? Vou sugerir, hein? É tipo, é exatamente o que ele quer. É exatamente o que ele quer. É mais ou menos o dobro aqui do preço que nós... É mais do que o dobro que custou pra gente. O L3 tá consertado, beleza. Isso é mais do que na OLX. R$9.500. Eu vou pedir R$10.99. Ops. Meio muito ali, né? Posso fazer pra você por esse preço. Ok. E é uma bela grana. R$5.000 no carro. Tá ótimo. E a Taro Truth. Não. É um carro que eu não tenho uma mini... É um hatchback. A gasolina, a dianteira, a manual. Beleza. Vamos bidar, né? Me parece um carro barato até. Aqui eu tenho um Juhiro e um Leap Travel. O Juhiro, ele é um sedã. E esse aqui é um SUV. Todos eles manuais, salvo engano, certo? Sim, ok? Vamos ver o que a galera quer aqui. Ashokai SUV. Eu não tenho um Ashokai. Gustavo manual, não tenho isso. A gente pode tentar vender o SUV pra essa mulher. Pra esse cara. E aí, meu querido? Grafite. Kenji Swamper. Vamos tentar bidar também. O Leap Travel cabe melhor... Ah, não. É, tá certo. É isso mesmo. Você quer outro carro? Você não quer aquele? Então, o Juhiro aí, então. Mas eu gosto, mas talvez possamos entender. Ok. Então, está em ótimas condições, meu querido. Só levar. Ok. Comprei um. Confesso que eu não estava prestando atenção no valor. Nem vi quanto que eu paguei exatamente. Vamos bidar aqui. Vamos dizer a verdade aqui. Vamos bidar aqui. Vamos bidar. Vamos bidar de novo. Tá. Ela não está muito feliz, né? O Saul Lutero, né? Eu vou pedir R$19,500. Eu não me lembro quanto que eu paguei exatamente nesse carro. Eu acho que não foi tão barato assim. Uau, já vendi. Tá bom, né? Beleza. 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 Ok. Tem outro carro aqui. Estou buscando esse. Você vai soltar esse carro. Tranquilo. Meu mecânico precisa consertar isso aqui. Let's go. Perfeito. E esse cara já pode vir buscar esse carro aqui. Legal. Eu tenho agora para vender minha Lip Travel, que é um SUV, né? É um SUV, a gasolina e manual. Automático e gasolina, Gustavo e manual, amarelo e manual, van elétrico. Tipo, nada dá certo aqui. Nada dá certo. Você é um coupe, grafite e manual. É, realmente não... Poderia pintar você... Quer saber? Vou pintar você de amarelo. Pronto. Vamos oferecer para essa mulher aqui. E aí, Cecília, tudo bem? Tem um carro aqui para você. Tipo, e é um excelente carro. Você precisa ver. Se eu interessar, deu certinho. Suve amarelo. Tá? É isso aí. É seu. Pode levar. O Nipone está consertado. Perfeito. Você já conduz muito bem, minha querida. Melhor carro que você vai conduzir na sua vida. Tipo, inclusive, eu acho que ele veio com o seu nome. Fica tranquilo que eu não tenho problema em se preocupar. Tá? Eu vou tentar aqui vender ele. R$19,999. E eu acho que eu vendo mais caro, na verdade, esse carro. Eu acho que ele poderia ser mais caro. Mas eu vou tentar por aqui. Ah, sacanagem. Nossa, R$16,500. Quer dizer, R$15,500. R$15,500 é muito pouco. Tá bem longe. Muito caro. Muito caro ainda. Que carro é esse? É um SUV? Perfeito. Manual, etc. Um Juhiro, R$5,000. O que você está procurando? Um Cage Swamper. Dezesseis, R$1,999. É o mínimo que eu posso fazer. Perfeito. Ok. Vendido com sucesso. Perfeito. Vamos levar isso aqui para casa. Vamos bidar aqui. Ah. Vai ficar caro. Uau. Você pode vir aqui para casa. Ok. Você vai soltar esse carro. Perfeito. Você. Esse carro aqui eu vou reparar ele. Right the way. Perfeito. Bem baratinho, né? O hatchback. Tranquilo. Que outro carro é esse aqui mesmo? Ele é um coupe grafite 4x4 manual a gasolina. Certo? Vão elétrico, manual a gasolina. Talvez para ela. Talvez para ela. Talvez para o Victor Wolf. Na verdade é ele, né? Vamos tentar vender para ele. Vamos tentar. Vamos tentar. Talvez dê certo. Hein, Riponi? Bem caro, tá? Ele queria vermelho. E ele quer um Art Shokai. Quase perdi o bid. As duas coisas se enquadram basicamente do mesmo jeito. Eu vou tentar vender o mais caro para você. Isso aqui é um Havan, cara? Está zoando. Exatamente isso você está procurando? Não sei porquê. Porque isso aí não me parece um Havan. Tá, 32 mil. Uau. Ok. Peguei o Juhiro 5 mil. Eu esqueci de pausar, galera. Eu achei que eu tinha pausado aqui. Não foi. Vamos arrumar. Beleza. Se eu ver profissionais, eles nunca quebram. Fica tranquilo, nunca quebram. Quanto custa esse carrão? É um carraço, né? Tá. Ela está chamando ele de carrão. Eu vou pedir aqui. 32 mil. Why not? Certo? Vamos tentar lucrar. Mas é para você que é esse preço. Acho que ela não gostou muito. Acho que ela não gostou muito. 27? 27 está um bom preço, né? Vou fazer o seguinte. Vou vender por 29,999 para você. Olha que delícia. Total da despesa. Perfeito, ok? Vamos pagar as despesas aí. 29,100? Aceito. É seu. Pode levar. É nóis. Mais um cliente feliz. Esse é o importante, galera. Mais um cliente feliz. Van elétrico e van híbrido. Aparentemente, van está na moda. Mas ela não tem um van, tá? Tem um Kenji, que é um SUV. Ele não é... Ele é automático? Não, é manual, gasolina, 4x4. Perfeito. Van híbrido. Tipo, van elétrico, van híbrido. Não tem nada disso. Tá, o que eu vou fazer, galera? Eu vou começar a colocar anúncios para esses carros. Porque senão a gente não vai conseguir vender eles, tá? A galera que está pedindo outras coisas aqui. Eu não me lembro qual carro que a gente está pegando ali. Mas tem um de... Salvo engano. É um Gustaf 6.000. Poderia ir atrás desse Gustaf. Vamos fazer o preço subir aqui. Uau, dois carros de uma vez. Vou me dar aqui e aqui. Cara, van elétrico e van híbrido não vai rolar. Sorry. O preço já está muito acima. E eu... Ufa. Ainda bem que eu não ganhei isso aqui. Estava muito acima. Eu não quero ganhar isso aqui, não. E nem esse. Os dois. Tchau, tchau para eles. Eu... Eu iria perder dinheiro. Beleza? E vamos consertar. Você é um SUV. Gasolina, manual, etc. Beleza. Vamos consertar aqui, galera. Tranquilo. Galera. Vou encerrar. Eu já falei que eu tenho um problema com esse jogo. Eu começo a jogar ele. Eu esqueço da hora. Tá? Sempre eu perco a noção do tempo jogando esse jogo. Deve querer dizer alguma coisa, né? Meu nome é Waka. Mais um prazer em vocês comigo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.